Fala galera, tudo certo? Bora falar sobre ataque? No vídeo de hoje eu trago um pouco sobre o que é grupo personal e como é feita a sua contagem. Bom, o que é grupo personal? Grupo personal são aqueles jogadores selecionados para estar em campo em um determinado snap. Isso diz respeito apenas a quem está em campo, não quer dizer onde eles vão alinhar e nem as suas funções na jogada. Apenas quem está em campo naquele momento, beleza? A gente sempre escuta o coordenador ofensivo falando, meu time joga em personal 10 ou meu time varia entre personal 10 e 11. Gosto de usar vários backs, sempre trabalho em personal 20 ou 21. Tá, mas e aí, o que significa isso na prática? Como é feita essa contagem para definir esses números? Vamos lá. A contagem é feita com base no número de backs e de tyrants. Ou seja, o primeiro número se refere aos backs e o segundo aos tyrants. Mas, coach, e os wide receivers? Bom, no ataque nós temos em campo 5 jogadores de linha ofensiva mais um quarterback. Partindo disso, nós acrescentamos os backs e os tyrants. Assim, o que faltar para completar os 11 jogadores em campo será o número de wide receivers. Eles não entram na contagem para definição da numeração do grupo personnel, do pacote, pois entram como um complemento a esse pacote ofensivo, beleza? Assim, podemos dizer que um ataque sem nenhum back e nenhum tyrant manda a campo o personnel 0-0. Ou seja, além da OL do quarterback, temos apenas 5 wide receivers em campo. Se o ataque não mandar a campo nem um back e um tyrant, temos um personnel 0-1. Com apenas um back, porém nem um tyrant, esse número se inverte. Temos, então, um personnel 10. Esse personnel, inclusive, é um dos mais utilizados aqui no Brasil, visto que temos muitos ataques que utilizam o sistema spread com diversos wide receivers espalhados pelo campo. Na NFL, por exemplo, um personnel muito utilizado é o 11, ou seja, um back e um tyrant. Outro personnel bem comum, principalmente em situações de igual ao line formation, é o 23, onde o ataque manda a campo 2 backs e 3 tyrants. Então, reforçando, o primeiro número diz respeito aos backs e o segundo número aos tyrants. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.